O pastor Silas Malafaia estava um pouco alterado, estava doidão na verdade, fez um vídeo para falar mal de gente que pode prender ele. Bolsonaro tem razão de questionar a urna eletrônica e o processo eleitoral. O vídeo é sobre aquela fala do Barroso, vencemos o bolsonarismo, ele colocou no título, aprova, Bolsonaro tem razão. Se fosse um país sério, mandava anular a eleição, Barroso ia cair. E se esse país fosse sério, muitas pessoas não teriam carreira milionária, bilionária dentro da religião. Eu confesso, está dizendo que a justiça tem lado. Na verdade, ele tem um lado pessoal e votou de acordo, é só isso. Eles fortalecem Bolsonaro, acho que esse sujeito não está parecendo muito forte. Muito homem devia ter a coragem da Lindor Araújo. É uma fala um pouco problemática. Olha, uma mulher de coragem, difícil de se ver. Parece até o deputado que disse que respeita mulheres porque elas procriam. O que tem a ver um coronel do exército com o inquérito do Moraes falando do Mauro Cid? Acho que esse inquérito começou quando a esposa dele denunciou falsificação de cartões de vacina, não só de pessoas comuns como do presidente da república. É a nova historinha pra boi dormir. Só perdeu as eleições por causa do Barroso. Se não fosse ele, era vitória no primeiro turno. Apareceu outro, o pastor Marco Felicianos, pra falar um pouquinho sobre a aparição de Mauro Cid, fardado na CPM. E como de costume, criando teorias absurdas de planos mirabolantes do exército contra Lula. Na oitiva do tenente coronel Cid, algo incomodou por demais a esquerda, em especial o governo, e não foi o fato dele ter ficado sem responder nenhuma pergunta. O exército o autorizou a ir fardado pra CPM. Recado claro de que quem tava sentado no banco dos réus era o exército do Brasil, preso há quase 70 dias, não há movimentação pra que seja expulso ou coisa parecida. Fica claro que a luz amarela tá acesa. Ou estou errado. É, tá errado sim. É óbvio que tá errado. Era só uma estratégia bem fraquinha, na verdade, de fazer o pessoal ficar intimidado na hora dos questionamentos. Nem mesmo os seguidores do Felicianos estão satisfeitos com essas bravatas. É uma atrás da outra, já perderam a paciência. Para de viajar, o exército tá cagando pros seus e pro povo. Se tivesse realmente preocupados, ele nem estaria preso. Para de iludir. Depois o Rodrigo o complementa. Então o exército se apequenou tanto que tá preso e não pode visitar a família? Sinceramente não sei opinar. É, a maioria da boiada não sabe mesmo. E muito menos tenho esperança numa instituição que traiu seu povo abertamente. Quando entregou aos gulags do cachaceiro. Qual o problema dessa turma com cachaça? Eu adoro provar artesanais esses dias. Comprei uma de Minas e tava excelente. De um dos maiores absurdos do dia, Câmara marca sessão solene em homenagem ao Lavo de Carvalho. Se você é fã desse senhor e acha que tá tudo bem uma presepada dessas, responde aí. Uma simples pergunta. Qual é a diferença entre o Lavo de Carvalho e uma caixa de leite? A caixa de leite pode ser longa vida.